Música Galera, nas últimas horas teve uma notícia muito importante que um amigo acabou me passando e eu decidi fazer um vídeo disso, é sobre a franquia Stormy. Só vou relembrar vocês aqui, no ano passado, no finzinho de 2023, foi lançado Naruto Stormy Connections. Eu fiz a análise aqui no canal e eu defini o jogo como entre a diversão e a decepção, pois passaram-se vários anos desde Stormy 4 e o jogo veio com poucas novidades e também com conteúdo capado. É uma das maiores análises que eu já fiz aqui no canal, foi uma análise de 38 minutos, eu recomendo aí pra quem gosta de Naruto dar uma olhada lá, eu realmente me esforcei naquele vídeo ali. E além da falta de novidades no novo jogo, também teve polêmicas lá envolvendo uma suposta IA na dublagem, o jogo saindo todo quebrado, não só o conteúdo offline vindo capado, mas no modo online também tiraram várias opções que só foram vim depois, por atualização, depois de vários meses. Enfim, é um jogo que flopou, gente, é um jogo que flopou e não tem o que se fazer quanto a isso. Esse é o fato, ele flopou. Eu cheguei a fazer um vídeo também depois, galera, falando que já chega de Naruto Stormy, já deu e que Naruto precisa ganhar novos rumos, pois a franquia de jogos de Naruto ficou confortável ali com o sucesso e venda dos Stormys e só ficou lançando Arena 3D Stormy, Arena 3D Stormy. Só teve aquele de diferente lá, o Shinobi Striker, mas no geral, Arena 3D. E recentemente vocês viram que eu soltei um vídeo aqui no canal criticando a falta de variedade na maioria dos jogos de anime e que muitos tentam culpiar Naruto Stormy, a crise dos Arena Fighters, como eu defini. E pegando todo esse contexto aqui, galera, do fracasso de connections, de Arena Fighter em crise, o Hiroshi Matsuyama, que é o CEO da CyberConnect2 que fez os jogos de Naruto Stormy, ele apareceu na Japan Expo 2024, que ocorreu em Paris, e ele disse que o Connections foi seu último jogo. Só que ele pontuou pra ele, ou seja, isso não significa necessariamente que a franquia Stormy vai acabar. Mas, pelo andar da carruagem, vendo todas as situações aí que vem ocorrendo com a franquia Stormy nos últimos meses, aparentemente não vai ter mais Naruto Stormy, não. E eu diria que isso é bom, gente. A franquia já deu o que tinha que dar, tá bom? E eu não acho que lançar outro jogo ali e colocar um numerozinho depois é a melhor resposta pra tudo isso. E se realmente os jogos da franquia de Naruto ganharem novos rumos, gente, vocês não precisam ficar surpresos. Isso já tinha sido cogitado anteriormente que os jogos precisariam de um reboot pra eles não ficar dependendo só da franquia Stormy. Então, mais uma vez eu reforço aqui pra vocês. Naruto tá precisando de variedade de gêneros. Stormy já deu. Precisa sair dele, largar o osso. É por um bem maior a longo prazo, gente. Ou vocês que gostam de Naruto querem que a franquia fique mais de 10 anos sem ganhar um novo jogo igual foi Bleach. O Matsuyama também comentou que ele espera usar um novo motor gráfico pro próximo jogo da CyberConnect2. E o que dá a entender é que realmente não tá relacionado com o Naruto. E considerando que o Matsuyama trabalhou em todos os Storms e também nos Ultimate Ninja do Playstation 2, então com a saída dele, praticamente Stormy tá com o futuro ali já previsível. Realmente não vai ter. Ele confirmou que Connections ainda vai ganhar pets e ganhando conteúdo extra por um tempo. Sendo assim, dá pra concluir que Naruto Storm Connections não foi a melhor maneira de se despedir dos fãs da franquia. A franquia realmente deu uma decaída e pisou na bola com o último jogo. Mas é aquilo que eu comentei naquele meu vídeo um tempão atrás, gente. Naruto Stormy já deu e é bom que a franquia de Naruto tome novos rumos. Tem vários gêneros que podem ser explorados. Musou, RPG de turno, RPG de ação, Rekin Slash e por aí vai. Criatividade eu sei que os devs tem. E eles vão ter que pôr isso à prova. Seja qual estúdio for pegar pra fazer um novo jogo de Naruto. Eu só peço que, por favor, não seja outro Arena Fighter, pelo amor de Deus. O fim da franquia Stormy não é dos melhores, mas é para um bem maior. Eu vejo dessa forma. Pois como eu comentei lá no vídeo sobre a crise dos Arena Fighters, se o Dragon Ball consegue fazer vários gêneros de vários jogos dele, Naruto também é capaz disso, pois a marca de Naruto também é forte. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E vamos torcer aí pro próximo jogo de Naruto do futuro vir muito bom e não ser Arena 3D de novo. Acredito que a franquia de Naruto Stormy já foi um bom exemplo de que quando se estende algo demais, pode acabar dando ruim em algum momento. É também uma prova de como os jogos de Naruto estagnaram e que sossegaram demais colocando apenas a mesma franquia em atividade por vários anos. Vocês podem ter certeza que se Connections tivesse feito sucesso, muito provavelmente em pouco tempo já teríamos um novo Naruto Stormy. E ninguém teria cogitado e nem conversado nada sobre uma possível mudança na franquia. O contexto iria ser completamente outro e iriam estar falando o que fazer no próximo jogo. Então, como dito anteriormente, eu devo falar de novo pra vocês que isso foi bom acontecer pra eles acordarem e dar uma variada nos gêneros de jogos de Naruto. Naruto é gigante no mundo dos animes, a marca é forte e potencial pra alcançar vários gêneros tem, galera. É só eles quererem fazer. Eu realmente não consigo entender como ninguém lá dentro da CyberConnect e da Bandai, de modo geral, não teve ali a capacidade de pegar e comentar. Oh, vamos fazer um outro jogo aqui enquanto a franquia Stormy tá parada? É bom que a gente dá uma variada. Isso realmente não entra na minha cabeça. Pelo visto, ter ficado jogando no seguro só na Arena 3D era mais lucrativo e mais fácil de fazer, realmente. E isso é uma pena, pois quem tá pagando agora são os fãs, com a decepção do último jogo. Enfim, é isso. Valeu, galera. Até os próximos vídeos e... Tchau, tchau. Tchau.